Para atrair a clientela, a decoração acompanha o clima carnavalesco. No bazar estão à venda artigos diversos que vão de decoração, vestuário, artesanato, bijuteria, cosméticos, entre outros. A ação faz parte de um projeto criado pela instituição voltado a incentivar o empreendedorismo feminino e dar a mulheres com câncer a oportunidade de aprender uma profissão e se capacitar na busca por uma vaga no mercado de trabalho. Foi o que aconteceu com Neide. Em meio à luta contra a doença, ainda precisou lidar com o desemprego. Quando eu fui demitida do meu trabalho, eu vi um projeto de empreendedorismo e aí foi onde eu comecei a buscar algo para poder, na verdade, me manter. Porque como eu tinha sido demitida, eu precisava buscar algo que me desse uma renda. E foi nesse projeto de empreendedorismo que eu encontrei uma forma de ganhar algo para que eu venha me mantendo, mantendo a minha casa, mantendo a minha família. Não se trata de pôr a máscara, nem tampouco fazer de conta que eu vivo em clima de carnaval o ano todo. Aqui, o aprender é diferente. É entender que apesar da doença, há toda uma vida pela frente. E dando a mulheres com mortência a chance de mudar a perspectiva sobre a vida. A doença no mundo é significado de morte. Aí vem um projeto como esse da Instituição Mulheres de Peito e diz não, vocês têm vida, vocês podem agir melhor, vocês podem ser melhor. Aí dá uma aula de bijuteria, um curso de bijuteria aqui na sede, do qual quem quis aprender, aprendeu. Hoje, no meu caso, eu já faço adereços para o carnaval, do qual eu me sinto maravilhosa ver que alguém está usando uma marca minha, Olhos de Gerações. Para Maura, o projeto que culminou nesse bazar representou mais que a valorização dos produtos criados e vendidos por ela e as companheiras. É a oportunidade de um novo recomeço após uma fase tão difícil. Não você se isolar do mundo, e sim uma nova oportunidade de você empreender, de você poder valorizar o seu trabalho, né? A presidente da Associação Mulheres de Peito, Aline Souza, revela que a instituição até de hoje há 317 mulheres. E o bazar é uma das atividades que tem sido fundamental para a manutenção da entidade. Sim, é o bazar, ele é de segunda a sexta, ele é fixo aqui, ele é que ajuda a manter também as ações das mulheres de peito, né? Através de doações, a gente tem esse bazar. Tem peças que são novas, etiquetadas mesmo. Então, ele ajuda sim na manutenção da Associação Mulheres de Peito. Aline Souza reforçou ainda a necessidade de promover a conscientização das próprias mulheres sobre o diagnóstico de câncer, e não encarar a doença como a decretação do fim da vida. Tem mulheres que após o diagnóstico de câncer, ou seja a mama mutilada, um esvaziamento axilar, não consegue retornar para o seu mercado de trabalho. E dentro das condições dela, de cada uma das suas limitações, elas podem sim se tornar empreendedoras, seja consultoras revendendo, confeccionando seus artigos mesmo de bisuteria, de artesanato. E aí a gente capta essa mulher, capacita e coloca elas agora em feiras livres, e aí a gente vai para a vida.